E aí o que eu acho interessante é que assim, tem essas aplicações no sistema financeiro, também acho que era um caminho até meio, uma aplicação meio natural assim, ela tem sido usada para essas questões regulatórias e regtech, subtech, mas ao mesmo tempo ela tem chamado a atenção dos reguladores por questões de risco, não só pelas aplicações positivas, então já está se começando a apontar alguns problemas, algumas questões que têm que ser endereçadas para o uso de inteligência artificial ser benéfico, e não ter tantos riscos, e aí alguns que se destacam assim, quando a gente olha o que está chamando a atenção em termos de potenciais problemas, o primeiro é a capacidade de explicar, o grau de explicação, então assim, os reguladores estão demandando que o método pelo qual as inteligências artificiais tomam decisão sejam compreensíveis aos humanos, ou que seja possível de ter confiança completa no desenho desses sistemas baseados em tecnologia, então assim, eles querem que os sistemas sejam auditáveis, e hoje isso não é uma realidade 100%, na verdade, a grande briga, essa é uma briga que inclusive a gente, tudo que envolve tecnologia acho que acontece, a gente já falou disso no vídeo de cripto, é definir inteligência artificial, então essa é uma briga grande, mas assim, acho que o outro risco tem a ver com qualidade dos dados, então a capacidade da inteligência artificial, de tomar decisões e prever comportamentos, depende da qualidade dos dados, e hoje isso não é a nossa capacidade de lidar com dados, de administrar dados, ainda não é ideal, então a gente está falando, né, as legislações relacionadas a dados e administrações são recentes, você pensa na GDPR, na LGPD, é uma coisa recente ainda, então a preocupação com o uso de inteligência artificial, baseada em dados que não são de qualidade, é muito grande, o mesmo vale para os modelos de risco, né, então como que esses modelos são construídos, principalmente esse então é uma preocupação de reguladores financeiros muito grande, porque o uso de modelos de risco é algo natural do processo, mas a aplicação de inteligência artificial e como isso se desenvolve tem chamado uma atenção, e aí eu deixei por último para falar qual é o grande risco, porque essa é a briga que é viés, eu acho que assim, a grande discussão, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista regulatório, possível a maior é com relação aos vieses que inteligência artificial tem, porque na verdade é um debate sobre quem constrói a inteligência artificial, né, são humanos, com dados que não necessariamente são de qualidade, com modelos que não necessariamente são completos, então existe uma preocupação que o aprendizado que essas inteligências artificiais criem, seja viesado, então tem uma discussão muito grande sobre viés, teve uma polêmica com relação a viés em inteligências artificiais para crédito contra mulheres, existe uma questão dos redes sociais com questão de identificação de raça, então assim, existe um debate muito grande sobre como lidar e possivelmente como regular inteligência artificial para minimizar a questão do viés, então assim, existem esses riscos que estão sendo apontados, que os reguladores estão começando a chamar atenção, então assim, existem vários, proteção de dados, explicação, mas viés é o grande debate, é o que você vê mais notícia saindo, é o que você vê mais briga em rede social, e provavelmente vai ser o carro-chefe dos debates que vem pela frente, até porque todos esses riscos viés, inclusive essa mesma pesquisa que você falou da McKinsey, ela trouxe um dado interessante, que as empresas têm dificuldade de lidar com esses riscos, então mesmo as empresas com as melhores performances em uso de inteligência artificial, alegam que têm dificuldade com o gerenciamento de riscos relacionados à inteligência artificial, inclusive um número relevante fala que está esperando vir regulações para poder lidar com isso, porque eu achei interessante esse grau de admissão de, a gente quer alguma padronização, a gente quer alguma orientação sobre como gerenciar esses riscos, então assim, vai vir um debate, como tudo de tecnologia que vem, traz grandes aplicações, grandes benefícios, quando os riscos são identificados, começa uma discussão do que fazer com eles, e se vale a pena regular ou não, como, enfim, é um debate que certamente vai acontecer, já está acontecendo na verdade, agora em 2022 e para frente. E aí né, a gente tem que continuar acompanhando, então a gente vai fazer isso aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e até o cast dessa semana que vem. Tchau gente!